R$3,00 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 Passamos a guarda-rede, mais um vídeo do bar Rodrigues na área, beleza rapaziada? Ver um rolezinho com o XJ Arrumação José dos Campos, não chegando aqui Vamos dar um pulo ali no Shopping Colinas, no Center Valley, trazendo um parceiro aí para ver a motoca de um parceiro aqui de São José aqui, marcou de encontrar no Center um intervalo ali para ver a motoca, marcou três horas o cara, 12h26, já estão chegando, vamos postar no Shopping lá e aguardar o cara vira mano, vamos ver qual que é a motoca Camara, tomara que dê tudo certo parceiro e goste da mota, show de bola, quero agradecer a galera inscrito no meu canal e um forte abraço, muito obrigado, os novos inscritos sejam bem-vindos, quero mandar um abraço para o parceiro aí do Aguirre, canal AGF 300 aí, hoje teve um rolezão, ele foi para Minas mano, aliás inscreveu no canal do parceiro aí mano, ainda não conheci pessoalmente, mas em breve nós vamos nos conhecer, se Deus quiser, marcar um role junto, movimento mano, a pouco estão chegando aqui perto do Shopping ó, Center Valley São José dos Campos, você marcou aqui dentro do Shopping? Ah beleza, não pulando estacionamento no Shopping, ah beleza, não pulando estacionamento, São José dos Campos ó, Domingão, tudo sussa, semana costuma ser movimentado pra caramba aqui cara, finalzinho, dá pra ler um livro? Ah nossa, a perna tá muito acertada cara, já tô chegando já, ó, soltar o amortecedor aqui que tá muito duro mano, aiá chegamos, chopp top aí mano, Center Valley, São José dos Campos, sai o meu parceiro aqui, o Márcia! Saiu meu parceiro aqui, o Márcia! Tchau, tchau! Outro dia eu vim de moto, fui entrando aqui mano, é o cara, não é que não Chegando Não é cegada, já entra no estacionamento já já mano, aqui ta cheio de carro São José dos Camp Pasmo toca Rapaz, to com dor na perna mano Ah Que foi Um 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 Éssse, mano! Éssse, mano! Éssse, mano!